E aí, galera ligado no YouTube, aqui quem fala é o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui pro canal da nossa série Survival Gostou, né? Eu sei que vocês curtiram Mas, pessoal, já de costume aqui nessa série, deixa o likezão no vídeo Vamos tentar bater mil likes pra garantir o próximo episódio Sério, só vai sair o próximo episódio se esse vídeo aqui bater mil likes E olha só, mano, hoje tá muito bom Porque finalmente a gente vai fazer várias coisinhas hoje, cara Só que eu não vou contar agora, porque tudo início de vídeo, a gente tem que fazer nossos rituais, né? É praticamente os nossos rituais Primeiro eu vou mostrar o desenho Quem fez o desenho de hoje foi o Elton Ele desenhou o Carter junto com a Crespine Os dois casando e eu chorando de felicidade Muito obrigado, Elton, por esse desenho Ficou muito bacana mesmo Pra quem não tá entendendo, o Carter tem um relacionamento com a Crespine Eles vão se casar futuramente E o Elton representou isso tudo em um desenho Se você não sabe como mandar desenho Me manda lá pelo Twitter ou por e-mail que tá na descrição desse vídeo E outra coisa também, Carter Lembra que ultimamente eu tava falando Carter, você tá meio engasgado? Porque você fez... Você tá... Eu acho que o Carter tomou uma sopa estragada Porque ele tá com uma voz diferente, cara Então, Carter, lembra que eu tinha falado pro pessoal me mandar respostas de como faz o Wapa voar? E eu acho que dessa vez Tivemos uma resposta concreta Caraca, do Dionys, cara Ele respondeu o seguinte Pra você fazer o Wapa voar, você tem que pegar uma cela normal Matar vários bisons Que é tipo, vários Wapas que vão spawnar no mapa Claro que esse aqui eu não vou matar Porque esse aqui é o nosso E lembrando que vocês podiam deixar o nome aí na descrição desse vídeo aí Pra ele Então, tipo, tem que matar vários Tava spawnando pra lá Pegar a cela e envolver com o item Que o Wapa dropa E aí, com isso, a gente faz a cela pro Wapa E aí, a gente consegue voar Então, não precisa fazer hip-hip Nada do tipo Somente fazer isso Caraca, tem o Creeper aqui Não explode o Wapa, não Sai fora, Creeper Fora, Creepão Morre Tem um zumbi aqui também Mas o que interessa hoje, Carter, é o seguinte Lembra que a gente tinha prometido Pra aquele reizão O Corno 30 Que a gente ia ajudar ele lá no processo do castelo Que o castelo dele tinha sido dominado por um outro Dominador de fogo Essas coisinhas do tipo Então, hoje vamos lá ajudar ele Já que a gente tem a armadura do Zoom E a armadura do Flash Seria interessante se eu pegasse a armadura do Iron Man também Que a gente pode ir voando Um dos únicos problemas que eu não sei pra onde é o lugar, né Esse que é um dos únicos problemas O cara não me deu coordenada Não me deu nada Ah, Loki, cadê você, Loki? Ah, meu Deus do céu Ele apareceu Ele apareceu O cartão Eu não sei agora o que eu faço Eu sumo Oh, menino, cadê você, menino? Ai, meu Deus do céu É... Não tem ninguém em casa Não tem ninguém em casa o quê? Quem é que tá falando agora? Se esconde, se esconde É a Crispine Crispine, covarde de homem? É a Crispine Ela tá aqui Eu tô com o Kater namorando Sai fora Se me derra, mãe Olha aí Oh, toma você aí, menino É o Iron Man Eu tô no... Ah, não, ele já me viu Ah, o cartão Era pra você falar que eu não tava aqui É... O que você quer, Corno 30? Eu sei que eu vou lá hoje no castelo Mas eu queria... É... Você prometeu Não, mas eu queria te ver o menos possível Eu queria que você estivesse longe Pra eu resolver esse problema sozinho Ah... Por que você quer ver o longe, tá? Ah, para com isso Você prometeu Te deu o Strutidion lá, né? Você se lembra pra fazer a rancura Qual é o nome que você me deu? Strutridion Ah, beleza Ah, ué Outra coisa que eu queria saber O Corno 30 Cadê o... O Tião E cadê o Pinho Pinguim? Só vou... Se achar eles Porque... Você fez alguma coisa com eles Que você... Não, não fiz nada, né, minha É... É que eles ficaram muito Na baladinha ontem, sabe? Aí ficaram meio... Meio doemindo Aí não conseguiam acordar Mas o seu castelo Tá sendo atacado Você deixa os caras Dos Pinho Pinguim Que ele podia dar A paladinha no rei lá Que atacou você E o Pinho O Tião Mas não sei onde é que tá o Tião, rapaz Vamos lá, vamos lá Eu vou te mostrar o caminho Vai que a gente encontre eles, né? Porque eu deixei ele no mesmo caminho ali Ah, mas é longe É longe o seu castelo Que eu lembro que tu tinha falado Que era um reino Um reino distante Que na verdade ficava nesse reino aqui Só que era distante Você tinha me falado isso Ah, é mais ou menos longe, rapaz É, um posto Agora só me segue Onde é que você tá? Vem logo Eu tô aqui, ó Tô aqui atrás de tu Oxe, tá me tirando, né? Nossa, legal que você voa A capinha vai... Vai ficando pra cima É mó da hora Cadê o Carter? Ele não tá vindo com a gente? Você vê que o Carter é um ninja lá Ele vem... Nossa, o Carter é um ninja mesmo Ele vem... Ó o Tim, ó o Pinho, o Pinguim Ó o Pinho, o Pinguim Aqui? Cadê? O Pinho, o Pinguim tá aqui, ó O que você tá fazendo aqui, homem? Aquele dentro aqui da floresta? Nossa, o cara tá mó... O cara tá mó elétrico Ele tá lá e pra ele... O que você deu pra ele? Cafeína? Eu não sei o que tá acontecendo com esse Pinho Ô, Pinho, calma aí, Pinho Ele tá batendo pão minha Ele tá tipo... Ah, dole Ele tá comemorando Hoje vai ter a batalha Ih, menino Eu falei pra ele não tomar aquele negócio que deixa ele elétrico Ó, Pinho Que café isso aí? Você deu peixe, né? Peixe pra ele Peixe com cafeína Foi isso que você deu, né? É um drink especial lá da casa É peixe com café, menino Ô, meu Deus Isso aí fica correndo que nem doido Ih, o pior é que o Tião não apareceu ainda Menino Ô, Pinho Você sabe onde é que tá o Tião? Eu deixei ele lá E você Você veio pra cá e deixou o Tião lá Ah, mas o Pinho, ele tá animado Ele deve ter visto alguma coisa legal Mas, ô, Cornutrita Você vai demorar muito? Ai, vai... Se a gente ficar parando assim, né? Vai demorar um pouco Ah, não Não, não demorou não Ok Então, essa parte é a hora que eu me despido E você vai lá matar os caras, tá bom? Não, não, não Nós vamos fazer isso junto Porque eu deixei o cara ter lá esperando Pra ele não se arriscar Pra nós dois fazermos isso E seria legal se o Tião tivesse aqui O Pinho, o Pinguim Mas eles tão bem loucão Então a gente vai ter que fazer sozinho Porque o Pinho, o Pinguim tá aqui Mas ele tá meio louco Ah, não sei o que ele tá fazendo O Tião, rapaz Menino, onde é que você tava? Nossa, o Tião tá aqui esperando Mas, ó Como é que ele sabia, véi? Mas o Tião Eu contei por aí, verdade O Tião sempre sabe das coisas O Reizão Você falou que tinha sido dominado E são aqueles guardas ali Que dominaram o seu castelo? Exatamente, rapaz A gente vai ter que ir lá Mas quem é o chefião aí? Eu não sei, rapaz É um, sei lá Um gordo vermelho Não sei quem é aqui, não Ai, meu Deus Você deixou Cadê suas guardas? Você não tem mais guardas? Só tem o Tião e o Tião? Mataram todinho Legal que eu falei Tio e o Tião Eu peguei Tio e botei Tião O cara é um tio de um tio Mano, sei lá o que eu acabei de fazer Mas olha só Já que eu fiz a armadura do Zoom Você conhece o Zoom, né? Não, não Tá, beleza É um vilão Só que eu não sou vilão, no caso E eu consigo correr muito rápido Então eu vou conseguir ver rapidão Quem é o cara E eu vou voltar aqui Ai, caraca Eles já estão me atacando Peraí, deixa eu subir Sai Sai fora Nossa, esses guardas são inteligentes, hein Deixa eu ver Você tá indo muito bem, viu? Parabéns Nossa, é o maior gordão mesmo Tô voltando O que que é isso? Eu falei, meu Volta aqui Caraca Ele é forte Pelo visto parece ser forte Vai ser complicado, velho Você tem alguma espada? Você tá falando agora Você agora é cebolinha? Você é nordestino É cebolinha O que que você é? Não sei o que tá acontecendo, não Ai, caraca Eu caí na água aqui Junto com O Pinho Pinguim Tá nadando na água O Pinho Pinguim Olha aí Nossa Vem cá, Pinho Cadê Pinho? Ô menino Nossa, mano Quase que o Creepy me mata aqui Mas o legal é que teu castelo é bem mal feito, né? Tem uma água bugada É, rapaz Essas construtoras de hoje, sabe? Não sabem fazer um bagulho bom Então deixa eu subir aqui Sobe por aqui Vamos analisar aqui o castelo O terreno Vamos dar aquela famosa analisada Pra ver O que que a gente tá enfrentando O legal que O legal não O ruim é que a gente tá Enfrentando os guardas Do deserto Eu tô ligado que nesse mod Tem um atum Tá ligado? Que é o mod do atum Ai, meu Deus Cara, eu tô pensando Você falou que era um dominador de fogo Então aquele gordão lá Ele é um dominador de fogo, certo? Aham, eu também Então o que que ele tem a ver Com esses guardas aqui Que são da dimensão do atum Então aquele gordo Ele tem Ele tem a chave do portal Pra outra dimensão E Como aí? Será? Será que ele conquistou A outra dimensão E tá tentando conquistar essa? Eu tô meio que Sei lá Bolando alternativas Pra gente entrar Já sabendo o que A gente vai Ou será que ele tem Algum acordo com alguém E conseguiu esse portal Porque é muito difícil Você sabe, né? Que é difícil Ah, mas não sei, mano Mas esses guardas Com certeza Não são daqui Mas vamos ver se eles são fortes Você tem alguma espada Pra bater neles? Mas é claro, rapaz Tá doido Nossa Nossa, que espada é essa aí? Ó, boladona Então vamos Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Matei Boa Matei Ó, é muito fácil Tá muito fácil Ó, o pin O pin do meu lado Meu Deus do céu Tá matando em uma lapadinha só Mas o tião Mas o tião e o pinguim São os melhores que tem Tá, beleza Vamos continuar Porque lá em cima Que eu vi de zoom A gente tem Outros guardas E tem um Calma Caraca O rei Kong Calma, vai devagar Olha a cara dele Que que é isso, rapaz Menino do céu Meu Deus O que que ele tá carregando No chifre dele, rapaz É, deve estar Nossa, é pior que o chifre dele Tem um Então tem um quadro aqui Ai meu Deus Matei Que susto, rapaz Ai caraca Boa Essa aí não tinha visto Tá Vou trocar a minha armadura É, você tem fraqueza com a fogo, né Eu acho que ele é o dominador de fogo Exatamente Eu vou Ah meu Deus Quando eu vejo só as skins Ele lembra que você é um rei Com cara de touro, né Eu não sei se vai adiantar muito Eu trouxe um bostão aqui Mas, né Eu acho que pode funcionar Então a gente vai ser a dupla aqui Você também tem a armadura do flash Não sabia que você tinha Eu tinha Eu peguei de reserva Eu soube que era mó bostão Não, mas o pior é que você não consegue Ver seu olho na armadura, né Exatamente Deve 5 aí Você vai fechar Tá com o olho pra cima Rapaz do céu Tá parecendo que eu tô Tô endemoniado, rapaz É, meu Deus do céu Vai Mas vamos enfrentar Eu de zoom Você tá ligado que eu sou mais rápido que você, né Eu sei, rapaz Rapaz do céu Eu não consigo Caraca, ele dá Nossa Calma aí, rapaz Tá doido Meu Deus do céu, rapaz Ele dá um dano do caramba Aí tem um guarda me batendo aqui Tá fora a guarda O ruim do zoom Ele tem dano Ele tem pouco dano Nossa Me ajuda aqui Me ajuda aqui Me ajuda aqui Ele me jogou pra longe, rapaz Me ajuda aqui Me ajuda aqui Eu acho que o zoom não vai ser uma melhor opção Eu vou de Iron Man Porque dá mais dano Rapaz, tô chegando aí Ai, caraca Eu tô quase morrendo de fogo Caramba, ele é muito forte Eu não esperava que ele era tão forte assim Nenhum, rapaz Peguei Vem, guardinha Os guardinhas dele são fracos Pelo menos isso Mas ele tem um Kinoak Back Ele dá Fire Expect Realmente, como você falou Cara, ele tem 6 mil de vida É muita coisa Calma aí, rapaz Deixa eu chegar de Marciano Você tem que vir me ajudar aqui Isso sim Exatamente Ele me jogou pra longe, rapaz Não sei como é que foi isso não Caraca 13 Meu Deus, ele é muito forte Ai, eu não esperava que ele era tão forte assim Pra mim Um simples Agora Já era Cuidado, rapaz Ele joga longe, rapaz Não sei o que foi isso não Ai, caramba Ai, eu tô dando alguns tapos aqui nele Mas eu tô esperando você chegar, né Eu tô chegando, rapaz O que que eu faço, rapaz Eu tô chegando Ele me jogou pra longe Aí a gente vai ter que fazer o seguinte Você tem ainda Nossa, ele tá vindo pro trono dele de novo Sai com aqui, cara O Carter apareceu do nada O Carter, o que que você tá fazendo aqui, Carter? Calma aí O que que você falou, Carter? O Carter Que foi isso, Carter? Tá doido? O Carter falou chinês, irlandês O que que você falou, Carter? O que foi isso? O que foi isso? O que é isso? Mano, eu não sei o que tá acontecendo Eu tô muito perdido O bichão aqui tá mais forte O Carter tá falando uma língua estranha hoje Meu Deus do céu Eu tô dizendo que essas coisas tá ficando doido, rapaz O detalhe é que eu tinha deixado o Carter lá parado Eu vou ter que usar algum ataque Cadê o Carter? Ai, meu Deus do céu O Rickon tá aqui, rapaz Dá fogo nele Dá fogo nele Bota fogo nele Que fogo? Eu não sou o dominador de fogo Eu falei Ah é, você não é dominador de fogo Você não tá tomando dano de marciano? Comba, comba ele Comba ele Tô tentando, rapaz O menino tá forte, hein Ele tá forte Rapaz Então, mano Ai, toma Caramba Ai, cara O que não que beck dele Ai, não, eu vou morrer Ai, ele me jogou pra onde? Calma aí, calma aí Menino do céu Sai daí, sai daí, sai daí Nossa Calma, calma Eu tô morrendo mais pro fogo do que outra coisa Ai, cara Vai ser difícil, velho Meu Deus do céu Calma Calma, calma Ainda bem que o Rei Kong Ele é gordo Ele não passa pelas portas Exatamente, né? Meu Deus do céu Nossa, mas esse tapa dele aqui Dá um regaço em mim Então, Corno 30 Eu acho que eu vou abandonar a missão Ele é muito forte O Carter apareceu aqui do nada também Pra atrapalhar a missão E você não tem nada pra matar ele Não, rapaz, que é isso Calma, calma Espera aí, espera aí Deixa eu pegar o negócio Ah, calma Segura ele aí Que eu vou pegar o negócio aqui Não vou segurar ele Não tem como Ele é muito forte Calma, rapaz Só um minutinho E ele tá recuperando a vida dele toda Calma, rapaz Calma, calma, calma Sabe o que eu tô achando? Ele é aqueles dominadores de fogo Que tem que seita Alguma coisa do tipo Porque ele fica Ele fica recuperando a vida dele Onde é que você tá? Vem cá, vem cá Toma aqui Olha Essa espada aqui É uma antiguidade Vem cá, rapaz Essa espada aqui É uma antiguidade Passa logo Para de rolar É de família Você vai devolver, né? Não, eu vou devolver Se eu não gostar Caramba, ela É um raio negro Nossa, para com isso Para, para Eu devolvo, eu devolvo Não dá? Tá bom E olha Toma isso aqui Isso aí é uma poção mágica Isso aí, tá bom? Poção Você me deu uma maçã Isso não é uma poção mágica Come ela, logo Agora a gente vai conseguir matar ele Vem Vem, amigão Vem Nossa, ele já me deu um knockback Ele é muito forte Meu Deus do céu Eu acabei de matar esses guardas aqui Meu Deus Mas agora pelo menos a gente tá dando um pouco de dano nele Olha o tanto de vida que ele tá perdendo, rapaz Pelo menos isso Vamos lá Comba ele Comba o rei Kong Ai, comba o rei Kong Sai fora Menino do céu Não, não Calma aí Que eu me prendi na parede com ele Vai colocar a banha dele todinha pra mim Ele vai te matar Ô, Carter Faz alguma coisa O Carter não faz nada Você fica olhando Não é, Carter Ajuda, rapaz Eu acho que o Carter não tá muito bem, não Ele tá com essa voz estranha dele Tá afetando o cérebro Ai, caraca Tira esse cara daqui Calma, calma, calma Tá pegando em mim Tá pegando em mim Ai, saí, pronto Ai, meu Deus do céu Que homem mais forte, rapaz Nossa, mano Eu esperava que era um rei muito mais fraco que isso aqui Esperava que era Também Ai, estão quase morrendo Beleza, saiu Mas bem que falaram, viu Eles dominaram o meu castelo assim do nada Você tava dormindo no outro dia e já tinha o rei Kong já? Não, tava nas baladinhas, né, rapaz Oxe, como assim nas baladinhas? Ai, caraca Nossa Ele demora muito pra morrer Não, calma aí Calma aí, calma aí Sai fora, sai dele Tirei ele de você, viu Aí sim Vai, só falta pouco agora Falta pouco Vai, Carter Bate nele Nossa, eu vou morrer Ah, não Calma, calma Ele tá em mim Ele tá em mim Comi um pouquinho Beleza Vou regenerar um pouco minha vida Enquanto isso você consegue aguentar aí? Tô matando ele, rapaz Nossa Falta 911 de vida Boa Tamo indo Tamo indo, cartão Só que falta ainda Falta ainda Nossa, essa espada que tu me deu aqui é mó da hora, Suzano Ai, da cara Nossa É, Materatsu Rapaz, não fala isso não agora, né Depois a gente vê isso O combo dele, ele dá uma barrigada, tu voa longe Né, velho, meu Deus do céu Mas vamos pegar ele agora Vamos pegar ele agora Ai, caraca, ele me deu um dano Vai se eu sair daqui Ai, sei, 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 sei Matei Na verdade, eu te matei Você me ajudou Ai, caraca Finalmente Eu consegui livrar o castelo aqui pra você, hein Você me deve uma Finalmente Você fez nada, rapaz Não fiz nada Agora você consegue colocar teu soldado aqui de novo Ai, você vai ter que arrumar muita coisa aí pelo visto agora, hein Exatamente Eu só tenho incompetente nesse mundo Meu Deus do céu Ai, ai, Coronatrindo Você tá me devendo uma, hein Pode ter certeza Você tá ligado que eu só tenho esses três poderes de avatar aqui de fogo Você vai me arranjar mais Eu não quero nem saber Mas não te deu trutidion? Vamos, Carter Vamos se juntar com essa gentalha, não Você acha que um trutidion valeu pra matar esse rei Kong aí? Ah, é claro E outra observação Arruma esse teu castelo Bota uma água decente aqui Que tá Ah, é muito feio esse negócio aqui, mano Ah, se a casa ela tá mal feia, ninguém fala, tá bom? Vai embora, vai, 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 vai Meu Deus do céu Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse episódio Que a gente, mano, enfrentou um rei dominador de fogo Se vocês querem ver a série continuando Já sabe o que fazer Deixando aquele famoso like E se você é novo no canal Clica no botão se inscrever E clica no sininho pra não perder nenhuma notificação aqui do canal E também se segue lá no Twitter E curte a fanpage do canal É isso, beijunda, falou e tchau Fui